Auxílio Brasil de 600 reais, Vale Gás no valor de 120 reais. Você deve estar se perguntando quando que irá receber esse valor do Auxílio Brasil, 600 reais. Quando que vocês, beneficiários do Auxílio Vale Gás, também irão receber esse aumento de 120 reais? Será agora no mês de julho? Será no mês de agosto? Afinal, quando que vocês irão receber esse aumento nos benefícios? Neste vídeo, vocês irão compreender tudo isso e muito mais. Agora eu peço com enorme carinho que vocês assistam este vídeo até o final, pois aqui nós do canal do Jefinho sempre trazemos as melhores informações para todos vocês. Informações verdadeiras, informações seguras e com muita qualidade, onde todos vocês sempre compreendem da melhor maneira possível. Aqui quem está falando é Dr. Jefferson do canal do Jefinho. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Se você ainda não faz parte da nossa família, não perde tempo. Já curte, se inscreve em nosso canal e ativa o sininho de notificações para sempre receberem tudo e muito mais do seu interesse. E se desejarem também nos seguir lá no Instagram, é esse que está aparecendo aí abaixo. E também todas as nossas redes sociais estão na descrição do vídeo. Vamos lá, fazer parte também da nossa família. Sem mais enrolação, vamos ao que interessa. Auxílio Brasil de R$ 600, vale gás no valor de R$ 120. O que falta para vocês receberem esses valores? Será que vocês já irão receber no mês de julho ou só no mês de agosto? Como é que está toda essa dinâmica para a votação da tão sonhada PEC dos combustíveis que irá proporcionar para vocês, beneficiários do Auxílio Brasil, para vocês, beneficiários do Vale Gás, um aumento no valor dos benefícios? Prestem muita atenção para que vocês compreendam tudo nos mínimos detalhes. Vou me esforçar ao máximo para que vocês compreendam detalhe por detalhe. Entendido? Tranquilíssimo? Então prestem atenção nesse slide que vai aparecer aí na tela. Vejam só. Como vocês estão vendo aí na tela, Esse senhor aí, ele é o senador Fernando Bezerra. E ele é um dos responsáveis para que o valor do Auxílio Brasil vá para R$ 600. Ele é um dos responsáveis para que o valor do Vale Gás vá para R$ 120. Por que ele é um dos responsáveis? Porque esse senador, de acordo com a matéria aí, diretamente da Câmara dos Deputados, diz o seguinte, que ele adiou para as 18 horas a apresentação do relatório referente à proposta de emenda à Constituição, a famosa PEC dos Combustíveis, na qual o governo quer incluir um rol de benefícios emergenciais com o objetivo de melhorar o impacto da alta dos derivados de petróleo no país. Ou seja, ele quer aumentar o valor do Auxílio Brasil e quer aumentar também o valor do Vale Gás. E vejam só o que a matéria também, lá na Câmara dos Deputados, ela fala aí ao lado. O Senado deve votar amanhã, dia 29 de junho de 2022, a PEC dos Combustíveis. O relatório do senador Fernando Bezerra deve ser apresentado ainda no dia 28. O novo texto retira a proposta da compensação para os estados que zerarem o ICMS dos combustíveis, ou seja, o Imposto Estadual de Combustíveis. E no lugar, propõe auxílios diretos à população. Quais são esses auxílios? Primeiro deles, um voucher de R$1.000 para os caminhoneiros. Outro auxílio, que outra bondade que o governo federal vai proporcionar. O aumento no Auxílio Brasil de R$400 para R$600. Lembrando que esse R$600 é temporário, tá? Depois volta para os R$400. E outra, a atualização no Vale Gás, o aumento no Vale Gás, que hoje vocês estão recebendo R$53, iria para R$120. Pois é, meu amigo e minha amiga. Agora, volte aqui para mim agora. Pois bem, prestem muita atenção. O senador Bezerra, ele estava previsto para ele entregar esse relatório da PEC dos Combustíveis, hoje, na parte da manhã, às 11 horas. Só que houve um contratempo e ele remarcou para entregar esse relatório às 18 horas, ou seja, às 6 horas da tarde do dia de hoje. E, segundo ele, amanhã, a Câmara dos Deputados já vai realizar a primeira votação. O Senado Federal e a Câmara dos Deputados já irão realizar a primeira votação. E, logo mais, vocês irão entender como é que funciona toda essa questão da PEC, o andamento, para onde vai, quantas votações, quantos deputados, quantos senadores, eles precisam ter ali um voto apoiando essa PEC. Agora, vejam só. Entendam como que funciona o trâmite, como, por onde essa PEC, ela vai andar lá no Congresso Nacional. Vejam aí na tela e entendam o que é uma PEC. Vejam só. Pois bem, meus amigos e minhas amigas, como vocês estão vendo aí, o que é uma PEC? PEC nada mais é que uma proposta de emenda à Constituição. E o objetivo da PEC é o seguinte, mandar algumas partes, mudar algumas partes do texto constitucional sem precisar convocar uma nova Assembleia Constituinte. Certo? E quem pode apresentar um texto dos deputados ou dos senadores podem realizar essa apresentação ou então o presidente da República, que no caso é o presidente Bolsonaro. Agora, vejam só essa parte aí branquinha. O que é a PEC e como funciona? A PEC, ela é discutida e votada em dois turnos em cada casa do Congresso Nacional, ou seja, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. E será aprovada, se obtiver na Câmara e no Senado, três quintos dos votos dos deputados, que no caso são 308 deputados, e dois senadores, que seria um total de 49 senadores. Então, meu amigo e minha amiga, essa é como funciona, isso aí é como funciona o trâmite por onde a PEC, ela vai passar para ser aprovada. Agora, volte aqui para mim agora. Pois bem, meu amigo e minha amiga, a grande dúvida de vocês é a seguinte, Jefferson, quando que nós, beneficiários do Auxílio Brasil, vamos ter direito aos 600 reais? Será em julho? Será em agosto? E nós, beneficiários do Vale Gás, quando que nós vamos receber esses 120 reais? Prestem atenção. Como vocês viram aí nos slides, tudo existe um trâmite, tem que passar por algumas etapas para que seja aprovado. Não adianta o governo federal, o presidente Bolsonaro, dizer, olha, eu quero fazer isso. Não, não adianta ele dizer, eu quero fazer isso, se os deputados e os senadores não quiserem. Entenderam? Então, esse projeto, essa PEC dos combustíveis, que está incluso ali, o aumento do Auxílio Brasil, ela vai ser entregue no dia de hoje. Ela precisa passar na votação no Senado Federal e também na Câmara dos Deputados, certo? Após a aprovação nessas duas casas, ela é promulgada. ela já começa a valer. Entendido? Tranquilíssimo? Então, se isso ocorrer nessa semana, se uma das casas conseguir realizar a votação nesta semana, está previsto para o dia 29, não é? Se eles conseguirem realizar e finalizar essa votação nesta semana e a outra casa conseguir realizar a votação na próxima semana, vocês irão receber esse aumento de 600 reais já no mês de julho, certo? Já no mês de julho. Agora, se os parlamentares, deputados e senadores, enrolarem, dizer, não, não vou votar agora, não, vou deixar para depois, e for aí, ó, demorando, aí sim vocês só irão receber lá no mês de agosto. Eu coloquei até uma planilha no último vídeo que eu gravei, dizendo o seguinte, olha, pessoal, se os deputados e os senadores realizarem a votação, aprovarem, até o dia 8 de julho, vocês recebem neste mês de julho, certo? Agora, se os deputados e os senadores não realizarem a votação até o dia 8, se passar do dia 8, vocês só irão receber lá em agosto. Então, depende ali, infelizmente, da boa vontade dos deputados e dos senadores. Infelizmente. Mas, preste atenção, conversamos aqui com dois senadores e três deputados federais, e todos eles disseram que está encaminhando para a aprovação. A grande maioria dos senadores, a grande maioria dos deputados federais, irão realizar, sim, a aprovação dessa PEC dos combustíveis. E, como eu havia dito para você, quando tivermos qualquer outra informação, nós vamos trazer todos os detalhes bem detalhadozinho para que vocês compreendam sempre da melhor maneira possível. Entenderam agora, meu amigo e minha amiga? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram do vídeo, eu peço com enorme carinho. Já curte, se inscreve em nosso canal e ativa o sininho de notificações para sempre receberem tudo da melhor maneira possível. Um beijo para quem quer, um abraço para quem não quer. Fiquem todos com Deus. Valeu, falou, fui!